Música Mais uma ação da Gangue do Tambor. Agora os bandidos entraram em uma distribuidora de cosméticos na estrada Apolônio Salles. Levaram mais de 40 mil reais em produtos. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira. Até o momento a perícia não foi ao local. Então nem adianta mais, né? Porque alguém já deve ter mexido esse tempo todo, mais de 24 horas. Repórter Senildo Melo tem as informações. Veja. Exatamente. Nós estamos aqui na estrada Apolônio Salles, onde essa distribuidora de cosméticos foi mais um alvo da Gangue do Tambor. Aconteceu na madrugada de quinta-feira, por volta das 4 horas da manhã, de acordo com informações, uma caminhonete parou aqui na frente e os assaltantes vieram aqui, arrombaram essa fechadura, como a gente pode ver aqui, e também os cadeados, algumas correntes que estavam aqui, eles quebraram, entraram na loja e levaram vários produtos. produtos de marcas, produtos caros, como pranchas, produtos cosméticos e de beleza, que, de acordo com informações da proprietária, pode ter gerado um prejuízo de mais de 40 mil reais. A gente pode ver que agora está organizado, mas no momento da ação ficou uma bagunça, porque eles entraram aqui e, segundo informações, levaram ainda, deram mais ou menos umas três viagens numa caminhonete para conseguir levar todos os produtos. Vou conversar aqui com a dona Áurea Brito, ela que é empresária. É uma situação muito complicada para quem tenta viver honestamente. Com certeza. Olha, eu estou me sentindo assim, frustrada, porque a gente luta tanto para trabalhar honestamente, ter o negócio da gente, que esse negócio aqui emprega vários membros da minha família, e você, de hora para a outra, se vê nessa situação um prejuízo imenso desse, que eu não sei nem por onde começar novamente. São produtos caros, né? Só essas pranchas. Essas pranchas são 459 reais, levaram uma média de 36 pranchas. E caixas de produto, eu não tenho noção de quantas eles levaram, porque esse aqui estava lotado de caixas, inclusive produtos separados para entrega já, que eu vendo para a lojista. Eles levaram tudo, levaram três carros lotados, caminhonete. Era uma caminhonete e ela chegou a dar três viagens? Três viagens. Segundo um vizinho, um senhor que mora aqui do lado, ele disse que viu, né, eles enchendo a caminhonete, só que ele pensava que era o meu motorista. Aí ele não chamou a gente. Agora a senhora foi registrar a ocorrência na quinta regional, na quinta DP, e por que eles falaram a respeito da perícia? Olha, eu cheguei lá, estava um caos, né, a polícia estava um caos, acho que eles estão de greve, eu só vi a reclamação de muitas pessoas que foram furtadas, e eles não faziam nada, simplesmente disseram que não tinha viatura, não tinha policial disponível, não tinha gasolina, não tinha nada. Eles falaram que pode ter sido mais uma ação da Gangue do Tambor. Falaram. Isso aí está acontecendo tanto em residência quanto em empresas. A gente não pode nem trabalhar honestamente. Está mais fácil ser bandido do que ser honesto hoje, porque a gente tenta viver honestamente, paga os nossos impostos, tenta viver dignamente, trabalhando, e acontece uma coisa absurda dessa, ninguém faz nada. Obrigado, então, pelas informações. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Olha, mas não é possível um negócio desse. Essa tal de Gangue do Tambor está dando um trabalho que não tem jeito, ninguém consegue frear essa cambada. Será possível? O indivíduo encosta uma caminhonete na porta de um estabelecimento, começa a saquear esse estabelecimento, dá três viagens, indo e voltando, para poder levar mercadoria. É muita confiança na impunidade. É confiança absoluta na impunidade. Desse jeito vai desmoralizar a polícia desse Estado. Porque ninguém consegue barrar essa tal de Gangue do Tambor, que já fez dezenas de crimes como esse. Será possível? E para completar, para completar o cidadão vítima da violência, totalmente abandonado. Porque ela disse aí que foi, procurou a polícia, prestou queixa, mas até agora não apareceu ninguém. A polícia está fazendo um movimento aí de paralisação. Quer dizer, enquanto polícia e governo ficam brigando, o cidadão é a maior vítima, porque está abandonado. Legenda Adriana Zanotto